Fala povo, bem-vindos a mais um PQP News. Então vamos hoje para Giro de Itália e última etapa do Tour da Califórnia. Bom, então hoje tivemos o renascimento do Chris Froome e também um final bem conturbado no Tour da Califórnia. Renascimento porque hoje tivemos uma etapa duríssima, duríssima, duríssima que terminava no lendário Zoncolan, inclusive bem legal algumas imagens que foram publicadas do topo do Zoncolan, a quantidade de gente que tinha lá em cima assistindo realmente a festa do ciclismo na Europa, é uma coisa incrível. A etapa de hoje teve 186 quilômetros, eles largaram de San Vito ao Tagliamento e foram até o topo do Monte Zoncolan. É uma das montanhas mais emblemáticas aí utilizadas no circuito do ciclismo e é realmente bem legal sempre ver a subida dela. A etapa de hoje teve cinco montanhas categorizadas. Três de categoria 3, uma de categoria 2 e o Zoncolan que é de categoria 1. O Zoncolan possivelmente seria um HC se fosse no Tour de France, mas não tem HC nem fora de categoria no Gios de Itália. O máximo no Gios de Itália é a categoria 1. Analisando aqui, até fazendo uma contínua, até mostrar para vocês como é que faz a conta do percentual de inclinação. Se você pegar aqui o Zoncolan, vocês analisando aqui pela altimetria, ele começa com 175.9 quilômetros e ele termina com 186 quilômetros. Ou seja, ele tem 10 quilômetros e 100 metros. Para você fazer o cálculo da inclinação média, para você ver o tanto que essa montanha é dura, você faz aqui um triângulo retângulo, ou seja, ele tem 1.100 metros subindo e 1.200 metros de diferença de elevação. Ele sai de 530 e chega em 1.730. Então você tem esta diferença de 1.200 metros de diferença. Aí você vai precisar calcular este número aqui, que ou seja, o percentual de subida, aquele percentual de inclinação, é o percentual dessa distância percorrida na horizontal que é representado pela sua variação vertical. Aí você tem que fazer um teorema de Pitágoras aqui, x² mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado, esse raiz ao quadrado, dá 10.028, aí você divide 1.200 por 10.028, dá 11,96% de inclinação. Ou você simplesmente divide esse por esse, que vai dar aproximado, vai dar mais ou menos 11,8. Vai mudar um pouquinho aqui a casa decimal, mas você já tem uma ideia. Ou seja, uma montanha com 10 quilômetros de extensão com 12% de inclinação praticamente. É muita coisa, porque é 12% de média. E 12% de média, é muito inclinação. Esta é a inclinação do Zoncolan, inclinação média. Tivemos uma fuga hoje com 7 ciclistas. Esses caras conseguiram abrir por volta de 5 minutos, e aí faltando 70 quilômetros, a Sky resolveu botar as cartas na mesa. A Sky não tinha conseguido fazer isso até agora nesse Giro de Itália. A estratégia da Sky, geralmente para o Froome, é botar um ritmo que ninguém dá conta de atacar, de fazer absolutamente nada. O Froome vai ali de roda dos companheiros de equipe dele, até que chega no finalzinho da montanha. O Froome dá uma acelerada, ninguém consegue acompanhar, e ele ganha a etapa. E aí, nas outras etapas, eles fazem isso, e ele fica na defensiva, e vai marcando os caras uma vez que ele já abriu o tempo. Hoje, eles conseguiram fazer isso. A primeira vez, nesta edição do Giro de Itália, edição de 2018, que eles conseguiram fazer isso. Porque no Tour de France, de todos os outros anos que o Chris Froome ganhou, eles faziam isso todas as vezes, dava certo em todas as etapas. Mas dessa vez, foi a primeira vez que o Froome teve perna para aguentar essa pancadaria toda. Então, eles botaram o ritmo, entraram no Zocolan, subiram... E aí, faltando 4km, o Froome atacou. Como o Froome está 3 minutos e tralala atrás na classificação geral, ninguém respondeu imediatamente depois do ataque dele. A galera ficou meio assim e tal. O Simon Yates, que é o líder da classificação geral, foi atacar 1km depois, para tentar pegar o Froome. Chegou perto, mas não buscou. O Tom do Molan, que não é um escalador puro, ele sobe absurdamente, mas não é um escalador... A escalada não é a característica principal dele, é o contra-relógio. Sobe muito bem, mas não é a escalada principal característica dele. Ele foi ali tentando minimizar as perdas. Ele sabia que ele não ia dar conta de buscar o Simon Yates. A questão dele é não perder tempo demais, porque no contra-relógio ele vai botar um monte de tempo em cima do Yates. Então ele tem que tentar não perder tanto tempo para conseguir depois trocar isso no contra-relógio. O Yates tentou buscar o Froome, principalmente no último quilômetro ele fez muita força, mas não conseguiu buscar. O Froome chegou ali 6 segundos na frente do Yates. Aí teve mais um bônus de tempo e tal. Ele conseguiu melhorar um pouquinho a classificação dele. Agora ele está em quinto lugar geral, mas ele ainda está 3 minutos e 10 atrás do Yates. O Yates até deu entrevista falando que, porra, ele acredita que o Froome não está morto, que ele tem sim chance de ainda disputar pela classificação geral. Eu acho difícil, mas não dá para negar isso. Agora só para vocês terem uma ideia do esforço desses caras, para quem está ligado em questão de watts e tal, o Tom do Molin, o perfil da Vellum no Instagram, que é o pessoal que faz acompanhamento, aquelas imagens on-board e tal, eles publicaram uma informação de que o Dumoulin fez um esforço de 420 watts de média durante 6 minutos e 41 depois que o Froome atacou. Ou seja, ele manteve uma média de 420 watts por quase 7 minutos. Quem entende de watts aí sabe o que é isso. É um cara pesado, é um cara grande, então ele vai ter que fazer mais força para poder andar junto com os Magrela. Então é realmente impressionante a força dos caras. E tivemos também a última etapa do Tour da Califórnia. O Tour da Califórnia acabou hoje, sétima etapa de 7. A classificação geral foi disputada ontem, naquela etapa que o Egan Bernal venceu, num belíssimo trabalho da Sky também, colombiano ganhou, e hoje foi a última etapa, uma etapa plana, que terminava num circuitinho em Sacramento. Os ciclistas deram algumas voltas lá, teve fuga, mas os ciclistas neutralizaram no último, no finalzinho e foram para a chegada. Rolou uma bagunça na chegada, hoje não é uma bagunça, mas na verdade é uma confusão, porque vieram ali as equipes, pessoas do Esteban Chaves tentando vencer, Esteban Chaves não, desculpa, o Kale Bevan tentando ganhar, Fernando Gaviria, Peter Sagan, Cavendish e tal, todos os grandes sprinters ali, o Kittel, dá uma briga boa de sprinters na coisa, e mesmo assim o Gaviria acabou ganhando várias etapas. O Gaviria está muito bem. Então, foram para a chegada, veio ali o Kale Bevan e o Gaviria sprintando, para chegar e tal, e aí apareceu meio que um outsider, digamos assim, que foi o Max Welscheid, o alemão da equipe Giant, ele botou de lado ali, ele avançou muito rápido, e ele cruzou ali de chegada, comemorou, ganhei massa, o Gaviria ficou quieto ali na dele, foram ver o photo finish, na verdade o cara não tinha ganhado, ele tinha comemorado, mas principalmente olhando por cima, parecia que ele tinha ganhado, porque ele, na verdade ele errou o jump, o Gaviria é um corredor de pistas, sabe muito bem como sprintar, fez o jump na hora certa, ou seja, ele jogou a bicicleta para frente na hora certa, e venceu a chegada, você vê que o tal do Max Welscheid, fez o jump no momento errado, ele começa a esticar a bike, na hora que ele já está passando a linha de chegada, então ele fez muita força para dar essa avançada, e esqueceu de fazer o jump na hora certa, e o Gaviria acabou ali por um beijo de uma pulga, vencendo a etapa, aí depois confirmaram a relatória do Gaviria e tal, o cara sempre fica com aquela cara de pastel, essas são as notícias do dia, com relação às provas que estão acontecendo, e como sempre, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, passe a dia no Patreon, para ver lá como é que faz para apoiar o canal, quando você for se inscrever no canal, ativa as notificações, e é isso meu povo, um abraço para vocês, falou, tchau!